Fala aí galera, tá? Todos sou eu, se voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft. E estamos fazendo aqui os baralhos de cada uma das classes, depois que todas chegaram ao level 10, então tem todas as cartas básicas do jogo. E já fizemos 6 classes, 6 vitórias, estamos dando sorte. E vamos agora para o Xamã, que vai acabar completando a quest também. Beleza, vamos apagar tudo aqui. O Xamã tirou algumas cartas da própria classe no puxo-pacote, vai melhorar a situação. Então duas armas de trinca-pedra, esse carinha aqui, totem, Rex. Ó, temos uma rara da classe, Lightning Storm, mais uma rara, burra, Lightning Storm. Esse carinha aqui como um bom também, esse aqui. Um, uma seia de sangue, dois elementais. O básico. Tá aí. Cadê a aranha? A aranha funciona muito bem, esse pará de Xamã. O que mais nós queremos? O que mais queremos nossos amigos provocar? Nosso Yeti. E... Isso aqui também funciona no Xamã. Isso aqui também funciona no Xamã. Entendeu? Eu acho que foi um só. Você bem que eu tô... Né? Vou botar dois. Foi dois hoje. Pronto. Tem um later game infinito aqui. Preciso de alguma coisa. Mais coisas pro início, velho. Mais coisas pro início. Quem que a gente coloca no início junto com a aranha? Uses... E Deus da escarinha. Ué. Não pegou. Doe da escarinha. Ou bota um desse. Que não pode ser alvo. Que é legal também. Pode ser. Pode ser. A gente não tem outras cartas que dão... Tipo... A gente não tem silence. Que é comum de... De... Xamã ter. Aqui, ó. Eu não tô fazendo as cartas, né? Você lembra? A gente não tem raio. Não tô fazendo as cartas porque as cartas de comum custam 40 pra fazer. Eu não quero destruir nada ainda. Como eu falei, eu tô fazendo a forma mais... Defensível pra sua conta. Pra ela não ficar prejudicada em nenhum sentido no início. Que aí você pode destruir nas coisas e tal. E sentindo falta de coisa. Tem esse um de dano aqui. Só que um de dano que congela é meio... Né? Meio mais ou menos. Bem mais ou menos. Pra menos. Bem mais ou menos. Pra menos. Ahn... Não, mas tá bom assim. Vambora. Vamos assim. Vamos ver no que dá. Vamos jogar. De xamã. E vamos lá. Se a gente ganhar, vai completar a quest de xamã. E... Vai ser legal. Vai ganhar mais 40 ouros. Aliás, uma coisa que eu não comentei, né? Agora que eu me toquei que eu não comentei. Você deve ter visto eu ganhar 10 ouros. Quando eu ganhei 3 partidas. Ou seja, na última eu ganhei... É... Sei. Não lembro quando eu ganhei. Mas quando eu ganhei 3 partidas aqui no modo casual. Ou no ranqueado. Você ganha 10 ouros. Com limite de 100 por dia, tá? Pra... Eles botaram o limite pra evitar... Né? Alimentar não, né? Digamos assim. Não incentivar o uso de bots. De que o cara ficar fazendo o infinito. Então, as que pode ganhar por dia. São 100. Pra ganhar 100 ouros. Você ganha 30 partidas no dia. No modo casual. Ou... Ou... No ranqueado. E isso... Né? Limite de ganhar dessa forma. Com as quests de ares e arena. E não tem limite. Tá? O limite da quest de ares é só você completar as quests de ares e arena. Enquanto você conseguir jogar e ganhar de ouro, você ganha. Por isso que a arena é a única forma que você tem que ganhar muito. O ouro no... É só na arena. Por isso que você tem que ganhar bastante arena. Se você não pretende botar... Dinheiro no jogo. Né? Cadê? Às vezes aqui sai bota, tá galera? O que eu fico fazendo meu tique é fazer isso aqui até sair um de cada. Não tá saindo um de cada. Porque... Porque assim. Agora que eu vi, nós temos um mirror matchup. Que droga. Eu não gosto de jogar mirror matchup nunca, né? Ou seja, eu sempre... Tá com outra classe. Mas beleza. Caraca, não sai um de cada, cara. Aí, sai um de cada. Agora eu vou mexer aqui. Apagar a luz aqui. Soltar essa pipa aqui. Tá. Já sei que é iniciante. Quando botou aquilo ali, já deu aquela assim. Opa, sou iniciante. Foi beleza. Também somos, né? Eu teria como matar esse cara aqui logo de cara. Fazendo isso aqui, aqui. Mas eu preferi botar esse cara aqui por enquanto. Se provocar. E... Depois a gente tem a opção de fazer, também é matar usando o totem. E eu botei esse à direita. Deve ter botado a esquerda. Foi um erro meu. Porque os totem sempre saem na direita. Então é bom você botar as cartas à esquerda. Salvo raras exceções. Já comecei fazendo errado. É bom que serviu pra eu lembrar. Pra explicar pra vocês. Senão eu não ia lembrar de explicar isso, eu acho. Se não, eu botei lado errado. Muitas coisas, às vezes, eu comento alguns livros assim. Comento e volto. Porque como se eu tô pensando o que eu tô falando. Eu me concentro um... 50% do que eu concentraria numa partida jogando só o jogo. Então, estou jogando com 50% da capacidade. Quando faço esses gameplays muito comentados. Quando fazia live. O que fazia que a gameplay é menos comentado, é mais tranquilo. Quando comenta por cima, tá muito mais tranquilo. A pessoa vai porque você não grava e comenta por cima. Tem um monte que eu não gosto. Ele fica meio... Às vezes eu não lembro o que eu fiz. Aí eu vou comentar. Eu prefiro comentar em tempo real. Minha preferência, no caso. Eu vou comentar em tempo real. Olha ele, o totem aí. Ele vai conseguir matar o meu. Às custas... De perder os... Quer dizer, não os dois, né? Mas o macaco vai ficar na... Na boca pra morrer ali pro meu totem. Vamos ver o que ele pega. Porra, pegou um totem, cara. O pior foi ele ter pego um totem. O pior foi ele ter pego um totem. Vou botar uma aranha e um totem aqui. O totem, no caso, eu até pego o totem de provocar. Porque eu ia usar isso aqui em mim mesmo pra matar isso aqui. Só que ele botou um provocar no meio do caminho e já não acontece mais isso. Por enquanto, o totem, o totem, o totem vai vir desse lado se ele fizer e não sei o que ele vai fazer agora. Também, novamente, não sei se ele só tem as cartas básicas, igual a gente. Por enquanto, só cartas básicas. Ah, isso aqui funciona também no xamã, né? Eu não pensei em botar isso. Funciona... Também na arena a gente pega, mas vai pegar isso aqui pro xamã. Ok. Tá bom. Vai me espancar aí. Bloodlust nessa altura do campeonato não ajuda em nada, né? Vamos pensar aqui um pouco. Se eu usar meu totem, ele vai morrer, certeza. Mas eu tenho que tirar isso aqui logo da mesa, senão a situação não vai ficar boa. Então, vai ficar melhor jogada eu fazer isso aqui e aqui. E eu vou tomar 3. Vou botar isso aqui. Tirar o totem. E fazer um totem aqui, se vier de provocar, melhor. Não veio de provocar, me ferrei. Ele simplesmente vai bater com o jacaré no meu totem 0-3 ali, mas eu tinha que tirar o totem da mesa dele. E não vale a pena eu gastar meu último provocar ali. Não seria uma coisa legal. E dar o hex também no totem. Deve ter coisas melhores pra dar o hex. E agora ele consegue bater com o bicho 2-2 dele e matar um dos meus bichos e ele ser curado. Eu preciso matar agora isso também. Porque isso aqui funciona quase como um totem. Ele ativa os totem dele. Os bichos de totem dele também ficam com o V. Ah, olha seu filho. É melhor com os 2-2-3 do jogo. Que ela dá pra provocar por coisa. Inclusive eu usava naquele meu baralho de... É... Uuuh, uuuh. Que você vai pro inferno, cara. Que você vai pro inferno. Ó, tem de Spell Power. Porra, você vai pro inferno duas vezes. Matei a mesa dele todo. É a carta rara que veio do baralho. Só tem essa. Só tem essa. Acabei com a mesa dele. E agora eu tenho carta na mesa. Ele não tem. Tem mais carta na mão do que ele tem. Ou seja, o jogo vira numa carta. O que eu estava falando? Até me perdi. Quando veio, ainda veio o totem de Spell Power pra garantir. Porque ela dá... Ela dá normalmente 2x3 de dano. Com o Spell Power passou a dar 3x4. Então, no mínimo, ia dar 3x. Então, ainda garantiu que ia matar todos. Porque os bichos dele, o máximo que tinha, era 3x de vida. Ah, ele já tem cartas mais avançadas nas Anax Ramos. Ele já fez as outras alas. Ele já fez as outras alas. Ok. Então, vamos botar esse cara aqui. Vai ficar um 6x6 na mesa. Já botar uma pressão pra ele dar o Rex. Se for pra dar o Rex, aqui deve ser o alvo. Bora. Ele tem uma carta... Ele abriu... Eu não lembro qual ala que vem isso aqui. É a última ala que vem isso aqui? Acho que é a última ala. Então, ele jogou todo o Anax Ramos e não tem as outras cartas do jogo. Provável. Porque ele estava usando tartaruga. Ou ele não sabe montar. Ele tem todas as cartas do Anax Ramos. E não sabe montar o baralho. Também funciona assim. Porque ele estava usando tartaruga. Ele estava usando aquele... Provocar estranho. Não são cartas que você comumente vê no Construct. Tartaruga até no Hunter. Até... Vai lá. Deu 3 de dano. Por que ele bateu com a tartaruga? Tem algum de dano aí? Ah, tá com choque já. Ok. Tudo bem. Vai sair daí ou não? Não. Não saiu dali da... Enquanto ele estiver escondido, né? Nada pode ser feito. Ok. Eu tenho que matar esse cara aqui. Então a melhor forma de eu matar a cara é dando o Rex. Mas eu quero matar as tartarugas também. Então primeiro eu vou matar a tartaruga. Eu vou ganhar meus bichinhos aqui. Agora eu vou dar o Rex. Vai ficar o zero coisa lá. Vou colocar esse... Provocar aqui e vou passar. O bicho dele é 4x4. Se ele bater aqui não morre. E eu posso bater aqui e voltar e matar o bicho dele na volta. Claro, se eu não tomar uma Lightning Stormer. Vai que ele também tem, né? Pode ser. Ele já tem... E já mostrou que jogou Naxxama até a última ala. Se eu não me engano, esse aqui é da última ala. Se eu não me engano. Ou das últimas. Em resumo. Não é da primeira nem da segunda ala. Ok. Ele bebe um totem de cura. Certo. Ele vai curar bastante as coisas ali. Vai a 4x4, tá vendo? Só que aí... Eu vou fazer o seguinte. Eu podia dar o Bloodlust pra poder fazer as coisas aqui. Eu não vou fazer o Bloodlust. Eu vou fazer isso aqui assim. Eu vou colocar meu Fire Elemento assim. E matar aqui assim. Beleza. Aí eu vou fazer um totem. Se eu for provocar melhor. Vê de cura. Meu bicho é malóquio dele. Acabou as cards na mão dele. Eu tenho tudo isso aqui. O jogo já tá praticamente ganhando. Não sei que ele tenha sei lá o que. É. Tem todas as cards na rama. Essa aqui é o provocar que o pessoal tá usando. Ao invés daquele que eu tô usando. Só que esse aqui você tem que jogar nax ramas mais a fundo pra pegar. E como eu falei no início. Não é bom. Senão você fica igual a ele. Você tem as cards na rama. Mas não tem as outras cartas básicas. Você fica meio atrasado no negócio. Eu vou escolher aqui. Eu quero matar isso. Quando ele morre ele volta um bicho 1, 2. Tá. Então não vai logo de cara. Se eu usar isso aqui. Quer dizer. Isso aqui mata isso aqui. Mas eu não queria perder o elemental. Eu poderia fazer esse bloodlush. Não. Érico. Não inventa. Deixa morrer o elemento. O bicho ali. Se bem que esse aqui tá. É. Deixa morrer o bicho. Não tem problema. Depois a gente baixa outros bichos maiores. Mata aqui. Assim. Mata aqui. Assim. Faz outro totem. O totem agora é o de provocação. Não. Não pode ser o barra 1 ainda. Vai ficar 2, 2. Ah tá. Esse aqui vai curar essa galera. E eu tô quase. O bloodlush vai ser bonito. Quando eu mandar. Inclusive. Se eu fizer o bloodlush. Junto com esse cara. O babel já mata no próximo turno. Eu nem contei. Se não vier onde provocar. Não veio. O que que é isso? Passou o turno. Eu não vou nem contar. Minha gente. Eu vou meter o bloodlush. Eu vou bater. Vou bater. Vou bater. Vou dar a fúria dos ventos. Que vou atacar duas vezes. E vou matar. Entendeu? Não fiz isso nem contar. Falei assim. Ah. Tem dano pra caraca. Deve ter 30 aí. O cara. Matei ele de uma vez só. Em resumo. Vocês perceberam. Completei a quest do dia. A do. A quest do. Agora que eu tô lembrando. Na época da live também. Quando eu fiz a conta. Que tinha completado 100. Eu não ganhei. A quest do. O Chicken Dinner. Foi depois. Que eu acho que não conta. Aquelas primeiras partidas. Antes. Até eu ganhar. Essas quests. De as e tal. Até. Lembra que eu tive que jogar. E desistir. Logo no início. Que eu joguei contra o Casol. Para ganhar. Liberar essas quests. Eu acho que é só a partida ali. Que conta. Se for a partida ali. Que conta. Realmente. Nada faltando. Algumas partidas. Uma boa quantidade de partidas. Para chegar a 100. Que deve. Se não estaria faltando. Máximo 5. Mas se não contar. Claro do início. Tá faltando. Mais de 15. 20. Ok. Na dúvida. Por isso que eu fiz. Aquela forma de upar. Né. Não ganhando as partidas. Em off. Então beleza. Vamos. Montar agora. O Barade de Bruxo. Barade de Bruxo. Começa com Soul Fire. Mortal Coil. Barade de Bruxo. Inferno. Aqui se eu botar inferno. Eu não posso botar imp. Qual que eu quero. Se provocar aqui. Vou dar uma olhada. No Bruxo. Bruxo já muda. Já muda o esquema. Um pouco. Quero isso. Quero isso. Bruxo já tem que ser mais agressivo. Vou botar os usos também. Mais agressivos até certo ponto. Isso aqui. Eu não. Não. Eu não tenho muitas formas de ativar. Então melhor não pegar. Quero isso e isso. É. Tá a mesma coisa. É. Tá a mesma coisa. Não tô mudando porra nenhuma. Pega um ovo do grupo muito later game. Pega dois. Pronto. Isso aqui eu não quero. A espinha do orçal que tá funcionando. A gente não muda pros baralhos básicos. Então não vou botar a forma de comprar carta. Porque Bruxo você compra a carta apanhando. Basicamente. Se é Bruxo. Então você compra a carta apanhando. É. Ok. Posso pegar essa molezinha também. Funciona bem. Preciso dos bichos. Custos. Dois. Tu tu tu. Esse aqui. Vamos ver. Corrupção. Já que eu não vou ter. Não. Essa aí eu acho que é. Corrupção já é demais. Pega o diabrete. Vai ter os bichinhos. Então eu não vou ter esse cara. Porque o diabrete dá um de dano. Quer dizer. O cara dá um de dano. Mataria o diabrete. Também vou ficar sem fogo. Não pega um fogo de inferno. Vai que eu preciso dar uma limpeza de mesa. E agora aqui. Eu queria o que ele custou. Um que dá dois de ataque. Aqui no. Naquele turno. Só que ele não é. Dos comuns. E agora faltam duas cartas. Pegar o jacaré. Ou isso aqui. Quantas formas eu tenho de ativar isso. Porque esse aqui precisa atacar e morrer. Para ele virar o 4-4. Não tem muitas formas de ativar isso. Então não vai ser isso. Então. Posso pegar isso aqui. Se provocar louco aqui. E bem que eu só tenho um cachorro. E não tenho anão. Não tenho nada. Não. Estou realmente na dúvida. Galera. De como montar esse bruxo aqui no final. Acho que acabou pegando um. Dinossauro cara. Porque não tem. Acho que é o que tem mais agressivo aqui. É um dinossauro. Das cartas que a gente tem disponível. Mais agressivo. Vamos lá. Vamos ver se a gente vai tomar um Pial. Ou vai tomar um Pial. O bruxo mais comum de jogar. Porque é o bom, bonito e barado. É o Zú. O barado que chamam. Que ele é vários bichinhos. Mas não esses aí. São os bichinhos comuns. E tem alguma carta rara. Não tem nem lendária no barado. E você consegue bem. Até pegar a lenda se quiser. Se quiser e puder. Dá para pegar. E a outra versão. Que é o Hand Locked. É um baralho bem mais caro. Que é a versão de controle. Hand Locked. Cada mão. Cheio. Temos um mago. O pior oponente possível. Para esse baralho. Certeza. Já usa ali. Como custo 2,3,2. Nossa. 2 uso. Nossa. A chance dele de tomar um Pial. Agora é de 90%. Até a porcento. Sei que o cara seja muito. Iniciante mesmo. Ou muito ruim. Porque isso não quer dizer uma coisa. Não quer dizer outra. Porque o mago já tem. Certa vantagem. Quando você bota bichinhos. Ele tem que flamestrike. Para limpar a mesa. Então vamos ver. Nesse sentido. No sentido. Depois dos baralhos construídos. Aí depende da versão. Que eles tiverem. Então ele vai dar dano ali. Aí eu vou enganar ele. Porque ele achou que ele ia conseguir matar aqui. Aí eu vou fingir que foi a carta. Aqui. A carta que ele botar. Que aparecia aqui. É a carta que ele comprou. Então eu vou usar essa aqui. Porque se ele preste atenção nisso. Vai pensar que eu comprei isso aqui. Que eu não tenho. Que já não estava na minha mão. E vou espancando ele. Não sei de alguma forma de conter isso aí. Porque a limpeza tradicional de mesa. A partir do 6º e 7º turno do mago. As outras formas. São paliativos. Que a gente vai. Que geralmente coloca. Até aí beleza. Deu até um. Até aí eu vou. Ficar rindo. Posso até comprar a carta se eu quiser. Não vai rolar treta agora. Qual é a treta? Não. Tá. Ok. Vamos comprar uma carta. Hum. Yet. Eu vou deixar ali. Botar outro bicho com 3 de vidro. Quer dizer. Com mais vidro. Eu vou até com 3 de vidro. Então qualquer coisa. Com 2 de dano. Não vai funcionar. E ele está muito lento. A mão dele né. Então eu vou estourando ele. Tá. Tá. E tem gol. Eu tenho que dar 5 de dano ali. Então a melhor forma. Eu vou dar 5 de dano ali. Vai ser assim. Com 2 cartas. E eu prefiro deixar com provocar. Então eu vou bater. Vou bater. Vou bater. Aí agora eu boto isso. E eu impo. E torço. Pra ele não ter alguma coisa. Não. Não tem. O que que ele pode ter. Tem. Aparentemente também é iniciante. Então eu acho que a gente ganhou. Tô pronto. É. Não tô pronto. É. Isso aí pode. Fazer o. Matou meu. Meu imp. Cara. Coitado. Ele não teve que jogar. Ele não teve como jogar. E você viu que eu optei por. Né. Meus bichos não tem um de vida. Porque normalmente o Uzu tem muitos bichos com de vida. Então depende de como que vier. O mage consegue segurar legal. Claro que o. O Uzu quando vem na coisa. Nem os mages preparados pra limpar a mesa seguram. Acabam morrendo mesmo. Mas tô falando ali de. De básico pra básico. O meu é muito mais rápido dele. Claro. Você vê que eu só fiz os bichos. Até um. Botei até um later game louco no baralho. Mas. Né. O baralho é. É reto. Né. Né. Esse baralho reto e rápido. Eu lutei isso aqui só pro later game. Só porque. Sim. Porque o resto como não é. Não é tão explosivo. Se você já foi explosivo. Você não viu o Uzu. Real. Como é bem mais explosivo. Né. Mas. Já deu pra fazer a brincadeira ali. E ele. Basicamente o jogo ganhou. Quando ele tem toda aquele. Habilidade pra matar o meu 3-2. Eu fui aumentei ele pra 4-2. Que ele tinha certificado 3-1. E ali. Né. Loco. Ali ele tomou dano. Ele perdeu aquele turno. Dando aquele. Aquele 1 de dano lá. Achando que ia. Livrar do bicho no outro turno. E se ferrou. Então. Basicamente foi isso. Um baralho. Se fosse um Freezing Mage. Essa mão que eu vi. Um Freezing Mage. Conseguiria controlar facilmente. Conseguiria me aloprar facilmente. Bom galera. Se você gostou do vídeo. É. Faltou uma classe. Mas se eu botar esse vídeo aqui. O vídeo vai ficar infinito. Então vai ficar pro próximo vídeo. A gente faz as considerações finais. No próximo vídeo também. Finais dessa fase de montagem de baralhos. Né. Né. Das classes. Com baralho básico. Com todas as cartas básicas. Né. De nível 10. Bom galera. Se você gostou do vídeo. E ainda não é inscrito no canal. Clica aqui embaixo. Se inscreva no canal. Pra acompanhar os próximos vídeos. De Haphson. Heroes of Warcraft. E dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo. Deixar seu comentário. Compartilhar esse vídeo no seu Facebook. Com os amigos. E curtir a nossa fanpage no Facebook. Clica aqui na descrição. Pra exibir mais. Vai ter todos os links. Aqui nas suas redes sociais. Pra você curtir. E ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal. Então é isso galera. Falou. E até o próximo vídeo aqui no The One Games. E fui.